A vida me pregou Mais uma peça Por essa eu não pude esperar Tudo que sonhei desmoronou Há anos que eu vivo em cavernas E ninguém nunca notou Sorrisos que se foram com a dor Mas eu não vou morrer aqui Deus me prometeu assim Vou clamar até que o céu Se abra sobre mim Com teu poder vem me curar Com tua mão cicatrizar Esse coração que chora e sangra Sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me Restaura-me, sacia-me Sou completamente teu Senhor Não importa o que a vida me causou Há anos que eu vivo em cavernas E ninguém nunca notou Sorrisos que se foram com a dor Mas eu não vou morrer aqui Deus me prometeu assim Vou clamar até que o céu Se abra sobre mim O teu poder vem me curar Com tua mão cicatrizar Esse coração que chora e sangra Sangra, sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me Restaura-me, sacia-me Sou completamente teu Senhor Não importa o que a vida me causou Vou te adorar, ó Deus Com toda força em mim Troca o meu coração pelo teu Resuscita-me O teu poder vem me curar Com tua mão cicatrizar Esse coração que chora e sangra Sangra, sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me Restaura-me, sacia-me Sou completamente teu Senhor Não importa o que a vida me causou 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 Obrigado.